Boa tarde, boa tarde a todos vocês, meus amigos, meus queridos irmãos, essa é a 135, saímos aqui de passar, acabamos de passar aqui em Bocaiúva, né, vamos subir a Serra de Bocaiúva, até Montes Claros, né, e aí dali eu vou pra Janaúva, viu gente, então, é, essa BR que é a 135, tá, 135, pedagiada, né, mas que eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, então, Senhor Deus, o Soberano Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Pai, obrigado Jesus por mais essa tarde, obrigado por mais esse dia, obrigado por tudo, abençoa cada um que estiver assistindo esse vídeo, abençoa, derrama graça e bênção sobre a vida de cada um que estiver me acompanhando, ouvindo a minha voz e assistindo esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus, entrego nas tuas mãos a vida de cada um, a saúde, a honra e a glória toda a sua, Senhor, para que o seu nome possa ser glorificado aqui na terra, enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus, nosso Mestre, o Salvador, nós estaremos aqui orando, buscando e consagrando-nos a ti, Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um, Pai, em nome de Jesus, esteja comigo e esteja com todos eles também, para a honra e glória de Deus, santo nome, amém. Meus amigos, hoje dia 20, 29 de 2023, exatamente agora, são 14 horas e 16 minutos, 14 horas e 16 minutos, BR 135, quilômetro 407, quilômetro 407, BR 135, Bocaiuba, vamos subir a serra de Bocaiuba agora, vamos iniciar a serra de Bocaiuba daqui a pouquinho, e aí vou deixando aí registrado para vocês, para vocês, para vocês, para vocês terem a dimensão aí, BR 135, está muito boa, né, inclusive ela está duplicada, né, ela está duplicada, né, ela está bem cuidada, né, e também, apesar de tudo, ela tem o pedágio, né, ela tem o pedágio também, então, vamos aí, andar na 135, é, eu quero deixar para vocês aí, e aí, tem obra na frente aí, ó, sinalizar tudo aí, pequena obra, e, nada, pequena limpezinha ali, né, aí eles fecham a faixa, gente, ó, para não deixar, né, correr risco de alguém, desesperado aí, atropelar alguém deles, né, então eles estão certo, aí sinaliza, bem sinalizado, isso aí que é organização, né, a gente tem que ser organizado, para evitar aí, um acidente desproportual, né, sem necessidade, não é mesmo? Então, está aí, a sinalização, aqui nós estamos começando a subir a Serra de Bocaiú, muito, gente, a Serra de Bocaiú, porque aí, sentido a, a, Montesclavos, Montesclavos, eu lembro muito aqui, quando eu rodei aqui, antigamente, né, 20 anos atrás, 15 anos atrás, nós tínhamos ajudado, a gente só fazia essa área aqui, ainda tem ainda, né, agora não sei qual que está aqui, né, porque o Marquinhos e o Sandro, eles saíram, o Marquinhos tem outro serviço, o Sandro, ele é da Bahia, mas voltou lá para Itabuna, não sei o que ele está fazendo, não sei quem é que está rodando aqui agora, de ajudante, né, mas, já fiz muito essa área aqui, é muito bom aqui, fazer entrega também, só que eu estou de passagem aqui, né, eu quero deixar o meu abraço aí para o Sandro Belém, Sandro Belém aqui, ele mora aqui em Montesclavos, o Nego, o seu dele, a sua sogra, a sua filha, o teu filho, a tua esposa, maravilhosa família, o Sandro Belém, eu estou de passagem só, eu não vou poder nem parar, eu tenho que fazer Janaúba ainda, Mato Verde, vou ver se eu consigo fazer Monte Azul, mas o que eu estou achando é meio impossível, né, meio impossível cada distância, né, e de acordo com o cliente também lá em Janaúba, se ele me receber rapidinho, né, tudo bem, mas eu não vou poder aí parar em Montesclavos, senão eu ia parar um pouquinho aí, não sei se você está em casa também nesse horário, né, talvez você esteja trabalhando nesse horário, provavelmente, né, então não daria certo também, mas, nem se você estivesse em casa também, mas eu não podia parar também, né, então só quero deixar aqui o meu abraço para você, meu carinho, meu respeito, muito obrigado pela atenção, por tudo, tá, pelo apoio que você tem me dado, muito obrigado por tudo, tá bom, meu querido, um abraço para você, para o seu soco, para o seu soco, para os seus filhos, para a sua filha, para o seu filho e sua esposa, com todo o respeito aí, com todo o carinho, eu quero desejar a todos uma ótima tarde aí, em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor, Deus te abençoe no coração de cada um de vocês, amém? Então, meus amigos, eu liguei o ar-condicionado aqui, porque está meio quente, e, antes de deixar a janela aberta, entra a abelha, entrou uma abelha, agora mesmo ali na BR451, que eu estava vindo nela, e olha os d'água para cá, e aí eu tive que, quase parar para tirar a luta aqui de dentro, me tinha panela nela, me tinha pau nela, fui jogar para fora, mas não é bom, gente, entra um chão de abelha aqui, vou te falar, provar o acidente feito, eu perdi um colega assim, ali, é saindo de baladaza, porque nós estávamos passando, sentindo de patinga, saiu de baladaza ali, aí ele, na carreta, ele estava no baú, e esse menino era de São Paulo, lá me comeu de São Paulo, morava em São Paulo, e aí ele estava na minha frente, e eu estava atrás, estava atrás, aí eu estava com, um lado do passageiro, fechado, eu estava no bode de carro, e a fechadura dele é manual, é igual isso aqui, elétrico não, então o vidro do lado do passageiro, só andava fechado, já normal, natural, e a porta trancada, porque quando é manual, você tem que parar, poder ir lá fazer isso, e aqui não, aqui é elétrico, aí eu daqui mesmo, trago e fecho, o vidro vai lá, então eu, eu estava atrás, que ele fez o trevo, lá no viaduto da 116, entrou, a 381 na minha frente, e eu, fiquei um pouquinho atrasado, porque estava no scanner, e o scanner dele andava muito, e estava leve também, e nós tínhamos conversado, lá no Cherokee, e tal, e ele disse, que ele estava indo para São Paulo, e eu estava indo para Coronel Rapidsano, e dizia que ia passar para o Belo Horizonte, porque tinha uma entrega, lá em Belo Horizonte, quando chegou para cá de Baladares, gente, antes da industrial, ali ó, aí cheguei lá, eu vi só a traseira dele, a carroceria dele, só a ponta da carroceria, e ele lá dentro, afundado, lá embaixo no buraco, eu desci rápido, eu conheci a carreta dele, eu conheci a carreta, sabia que era ele, ele estava na minha frente, eu desci rápido, quando eu desci rápido, eu levei três picadas de abelha, e aí quando eu olhei para cima, estava cheio de abelha em cima da carreta, eu corri para dentro do caminhão de volta, corri para dentro do caminhão de volta, e mesmo assim, levei três ferradas, entrou umas quatro aqui dentro, ainda atrás de mim, eu fechei o vidro, e eu fechei o vidro, e eu não estou ali isso aqui, fechei a porta, porque do lado de lá ainda estava fechado, senão tinha, eu estava lascado, até eu ir lá fechado do lado de lá, estava lascado, e aí gente, eu puxei o caminhão para frente, as abelhas montou no meu para-briso, no meu baú, não precisa de ver que coisa, e você acredita, que ele estava morto dentro da cabine, com uma abelha na boca, no ouvido, no nariz, com tudo, morreu feio, ele enxotou tanto gente, que ele, que teve que ter um caixão especial para ele, meu Deus do céu, eu fiquei lá até de noite, isso era de manhã, eu fiquei lá até a noite, na hora que, eles conseguiram, vestir a roupa, trouxeram fumaça, trouxeram a caixa, pegaram a rainha, poder tirar ele, enquanto tinha uma abelha lá, ninguém podia entrar lá não, aí eles, pegaram a rainha, colocaram na caixa, e, espalhou tudo com fumaça, as abelhas foram juntando na caixa, junto com a rainha, mas fica aquelas outras perdidas, e aí, eles foram soltando fumaça, 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 um negócio de fumaça, que batia sem fumação, entendeu, e ali, elas foram espantando, espantando, porque eles não mataram as abelhas, engraçado é isso, é abelha para matar nós, agora eles não estão matando as abelhas, e aí gente, quando chegou lá, que tirou a rainha, só um monte de abelhas, da boca limpa, assim, o corpo pombeiro, falou comigo, na época, era o corpo pombeiro, que estava fazendo socorro, eles levaram a roupa, porque, não foi eu que liguei, que nem eu, eu nem tinha celular na época, quem ligou mesmo, foi um automóvel, por causa do automóvel, que passou lá, e ligou, o corpo de bombeiro, de governador Valadares, ele morava em Valadares, e conhecia lá, acho que meu pai, tinha amigo dele, que trabalhava lá, ele explicou a situação, eu falei com ele, olha, eu puxei o caminhão para frente, a gente ia saber, que custou largar, aí, custou largar, o caminhão aqui, e eu já tinha levado, mais de três, que era errado, aí eu pedi, para tirar o ferrão para mim, nas minhas costas aqui, retirou, e aí ele estava ligando, conversando, falando com um amigo dele lá, que aconteceu isso, isso, eu expliquei para ele, aí o povo de bombeiro, já veio com a roupa preparada, já, para entrar lá, para tirar o cara, aí, abelha demais, vamos lá, eram quatro homens, vestiram a roupa, a roupa, cada um com aqueles negócios, fazer fumaça, assim, entraram lá, e bateram fumaça na cabine, e, o colega desse menino, falou comigo, que quando chegou lá, a abelha estava entrando, e saindo da boca dele, e estava cheia de abelha, e aí, gente, realmente, ele estava cheio de abelha mesmo, porque a, eu, eu tinha o celular dele, né, aí depois entrei em contato, com a família, lá em São Paulo, a família dele, a mulher dele, falou que, tiraram muita abelha de dentro, do intestino dele, mas muita, abelha morta, é claro, né, mas entraram e morreram lá dentro, com a caloria, né, então, eles tiraram muita abelha, então, eu creio que o que matou ele, foi as abelhas, não foi nem o tombo da carreira, porque, ele estava com a janela aberta, aí entrou o enxame, todo para dentro da cabine, porque, aquele enxame, aquele que fica tudo embolado, mesmo, é onde está a rainha, né, e ali, onde está a rainha, aonde ela rainha vai, as abelhas vai mesmo, então, certamente, ele achou aquele bolo na frente, estava com a janela aberta, o bolo entrou para dentro da cabine, ele não conseguiu fechar os vidros, e aí, pronto, isso aqui já era, aí, foi onde que ele saiu fora da estrada, desceu lá, e quando ele caiu lá, as abelhas já estavam amontoadas nele, então, por isso, que é muito perigoso andar com a janela aberta, tem que andar com a janela fechada, igual aqui, eu ando com o ar condicionado, ligado, eu ligo lá, exatamente, com um pouquinho de medo disso aí, mas, a minha janela anda só com dois dedos abertos, geralmente, eu gosto de fechar só com dois dedos abertos, né, porque qualquer coisa, fica fácil fechar, você aperta o botão aqui, fecha rápido, pode entrar umas duas ou três, mas, mas fecha rápido, entendeu, porque se não fechar, e elas entrarem, ai, ai, elas matam o peão mesmo, tá, gente, é feio demais, tá, abelha entrou pela boca, pelo nariz, no topo, noelado, e ele estava cheio de abelha, parece que tinha comido, inchando, todinho de abelha, é, e foi inchado, encheu, e no máximo, matou ele, eu creio que matou ele, mais sufocado, né, depois das picadas, né, e cada uma delas, vai esbarrando, vai picando, vai picando, vai picando, e aí injetando aquele veneno dela ali, 360 e, me parece que é 362, muito tira, picada de abelha, já é o suficiente, para ter um, um infarto, né, infarto homeocardial, parada cardíaca, e não aguenta não, no ser humano, né, adulto, com toda saúde em dia, e eu já vi, matou um urso lá perto de cá, no meu bairro lá também, fechando de abelha, baixou no pé de coco lá, no pé de coco na Bahia, e desceu, a rainha caiu lá de cima, aí desceu aquele monte de abelha com ela, entrou pra dentro de casa, e aí, o véio tava lá, o véio teve dificuldade de andar, as meninas, correu tudo, tentou arrastar o véio, não conseguiu, a pé montou nelas, e aí montou no véio, matou o véio, o véio morreu sentado lá, cheio de abelha também, na boca, na arese, todo lado, é incrível, nossa, é muito feita, e a filha dele, levou tanta mordida, que ela foi parar no hospital, quase que morreu também, quase, deu parada cardíaca, várias vezes, mas eles reanimaram ela, conseguiram salvar ela, e ela era nova, né, o corpo dela tinha muita resistência, mas e o véio, que não tinha resistência, o véio já estava, né, fraco de saúde, aí é pior ainda, o veneno bate, o anticorpo da pessoa, não dá conta, rapidinho a morte, rapidinho, da parada cardíaca, respiratória, né, aí pronto, já era, tá bom, então, é uma coisa feia, tá gente, feia, tá, é gente, olha, é outro nível, andar em estrada privatizada, né, é outro nível, né, incrível, né, apesar que, a Via Bahia deixa a desejar, alguns trechos ali, né, tem alguns trechos que tá feio demais, principalmente aqueles ali do, do Rafael Jambeiro, né, Rafael Jambeiro, que é trecho ali, tem uns rachadão na pista, com alguns buracos, esse remendo aqui, remendo ali, mas não adianta não, ali tem que recapear mesmo, arrancar aquela falta, e fazer um recapeamento geral, pra ficar bom, né, mas se tivesse as coisas tudo assim, até estreita aqui, ó, era bom demais, é bom pra suspensão do caminhão, é bom pra gente, adianta a viagem, bom pra tudo, né, e meu, então, gente, eu tô fazendo esse registro aqui, por causa dessa imagem bonita, nessa tarde maravilhosa do dia 20, e, mas é isso aí, eu quero deixar um alô aí, pra muita gente, também, pra muita gente, é que eu não mandei ainda, né, eu quero deixar um alô, para o, o Neilson Fonseca, ele, ele fez aniversário ontem, ele mora em BH, um abraço especial pra ele, o, o Silveiro Costa, de São Paulo, um abraço especial pra ele, o São Antônio Capoeira, lá de, lá de, Pernambuco, né, o São Antônio, lá de Capoeira, Pernambuco, lá de Garanhões, Pernambuco, um abraço especial pra ele também, tá sempre comi comigo, o José Carlos, de Conceição do Coité, um abraço pro José Carlos, ele mora em São Paulo, mandou um alô aí, pra toda a família dele, lá em Conceição do Coité, né, o Leandro Fagundes também, do Terapia, um abraço especial pro Leandro, tá sempre junto comigo aí, o Iteraldo Cardoso, né, de Salvador, um abraço, o Domício Pinto, Santana de Ipanema, um abraço especial pra ele, lá em Alagoas, né, o Donizete, aparecido de São Paulo, ô Donizete, um abraço, sumiu, hein, o Paulo Fragoso, né, Paulo Fragoso, de Conceição do Coité, também tem o Bal de Candeira, ô Bal, um abraço, o Bal sumiu, gente, aí eu mandei uma mensagem no zap dele, ele me respondeu, eu vou nem a mesma, ele dizia que a internet e o computador dele deu problema lá, tá, então um abraço especial pro Bal aí, que nós estamos juntos, e o Bal, Deus abençoe você, o Roberto Silva, de Conceição do Coité, um abraço especial pro Roberto Silva, o Júlio Novaes, um abraço aí, o Cícero Valentim, de Taubaté, um abraço, Cícero, Deus abençoe você, meu querido, e teu filho, o Hélito também, um abraço especial pro teu filho, o Hélito, e também um abraço para o meu amigo Antônio Nunes, aí de Taubaté, o Evaldo, o Evaldo Benício, também Macedo, um abraço especial, um abraço especial aí também, para o, o Tô Tido, o Tido, né, o pai do, do Joe, né, lá da padaria, lá de, Jacareí, um abraço especial, Isaías também, Jacareí, a dona Peronice, um abraço especial, para esse casal maravilhoso aí, o Marinaldo, de Pesqueira, no Pernambuco, mas mora em Guarulhos, ô Marinaldo, um abraço, viu, Luiz Silva e a Ivone, um abraço especial para eles, o William, a Verônica, né gente, que está viajando também, ô William, um abraço, Deus te abençoe, abençoe a sua viagem, que você possa fazer uma ótima viagem, em nome de Jesus, meu amigo Bailarino, e a dona Ana, lá de Caxias do Sul, um abraço especial, que é o motorista Patruz, a carregada Patruz, e também o, o Sandro, o Sandro lá de Canela, ô Sandro, um abraço, um abraço especial para o Sandro, que é meu amigo, camarada, né, ele, a esposa, o filho, a sogra, a irmã, a cunhada, toda a família aí, Deus abençoe todo mundo aí, viu, o Joaquim, né, Joaquim, e a Daline, eles moram lá em Almenara, viu, uma exerção de Mata Verde, um abraço especial aí, para o Joaquim e a Daline, que estão sempre junto comigo, essa semana, gente, ele, ele entrou em contato comigo, aqui no Zap, e, porque eu estive lá, né, em Almenara, e ele queria que eu fosse para a casa dele, mas só que, quando ele me chamou no Zap, eu já estava fora, eu já tinha acabado lá a entrega, eu já estava, eu já estava lá no Faizão já, era noite, noite e dia já, tá, e eu quero deixar o meu abraço para ele, para a noiva dele, o José Carlos também, irmão do José Américo, um abraço especial do José Américo também, lá no Rio de Janeiro, para a Luz, irmã dele, que são de Zé de Panos, de Aracaju, mas moram no Rio, tá, o José Carlos, Zé Américo, o José Carlos voltou lá para o Sergipe, né, o José Américo, que é a Luz, mora no Rio de Janeiro, e a Maria Morena, que manda ele, Moré da Caju, né, e o restante dos irmãos que moram ali em Estância, aquela região ali, um abraço especial para toda essa família maravilhosa, que está me acompanhando aí, tá, o José Rodrigues, né, ele é motorista da transportadora Leotec, um abraço especial para ele, o Reginaldo Barro, gente, um abraço especial para ele, para a esposa dele, tá, o Reginaldo Barro, do Terapia, um abraço aí, meu amigo, nós estamos juntos aí, viu, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, o Wilson Rodrigues do Barro do Limão, o Wilson, todo o vídeo que eu coloco, ele está lá, gente, está lá, deixa no celular, comentário, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, meu querido, nós estamos juntos aí, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, amém, o Francisco de Assis, né, Silva, lá de Osasco, um abraço especial para ele, um abraço especial para o filho dele, João Paulo, né, João Paulo, um abraço especial para a esposa Adriana, para toda essa família maravilhosa, que está sempre junto comigo também, o Francisco de Assis, gente, ele está sempre, todo o vídeo que eu coloco, ele vai estar lá, né, deixando seu like, deixando aí seu comentário, muito obrigado, meu Francisco, Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu irmão, o Edilson Oliveira, né, de São Paulo, um abraço especial, o Raimundo Donato, né, lá do Grajaú, um abraço especial, é, Raimundo Donato, lá do Vaz, Vaz Alegre, do Ceará, né, um abraço especial para ele, para o Raimundo, está sempre junto comigo aí, o meu irmão, o irmão do Marialzinho, o Tonico, minha dona Sebastiana, sua mãe, o senhor João Ribeiro, pai do Marialzinho, toda essa família aí, um abraço especial para eles, e Deus abençoe a cada um de vocês aí, meu gente, nós estamos juntos aí, porque juntos vamos mais forte, essa semana estive lá, né, na terra deles, lá em Novo Cruzeiro, né, mas não deu lá, o Tonico, quando chegou na cidade lá, me procurando, eu já tinha saído de lá, tá, o meu Marialzinho, entrou em contato com ele, falou que a gente estava na cidade, e ele saiu lá da roça, a gente veio cá na cidade, encontrar comigo, uma coisa muito importante que eu acho, é que, é o valor, é o, é o, é o sentimento de valor, que vocês têm com a gente, porque, vocês, saem do serviço de vocês lá na roça, vem cá na cidade, tem que encontrar comigo, olha, isso é muito importante, tá, é uma atitude, é, é uma atitude incrível, que eu acho, uma atitude incrível, mas que Deus possa abençoar aí, o seu esforço, o seu carinho, a tua consideração, tá, que a graça de Deus esteja no coração, de cada um de vocês aí, em nome de Jesus, também, a Kenia, né, a Kenia Salles, de baixinho, um abraço especial, lá no sul de Minas, um abraço especial para ela, um abraço especial para toda a família dela, o Cícero Valentim, de Taubaté, Deus abençoe ele, um abraço especial, para, para toda a sua família aí, tá, em nome de Jesus, o gente, o Alonso, ele é mecânico da Catedral Turismo, Catedral Turismo, que tem aí seus ônibus, um abraço especial aí, para o Alonso, para todos os motoristas aí, da Catedral, né, que Deus abençoe a cada um de vocês, e nós estamos juntos aí, viu, meu amigo, sempre nas estradas, sempre rodando, então nós estamos juntos, eu também, que já fui motorista de Davantígio, da São Geraldo anteriormente, depois da Contínio, né, olha, um abraço especial aí, eu sei que é isso, você quer, que é trabalhar com ônibus, então Deus abençoe vocês aí, façam um ótimo trabalho em nome de Jesus, o Isaías, o Jacareí, né, a Dona Cleonice, um abraço, né, o Hércules Augusto, de Mogi Mirim, um abraço especial para o Hércules, Deus abençoe você, o Edinaldo Santos Almeida, um abraço especial, o Luiz Almeida, de Rafael Jameiro, manda um abraço especial aí, para o Zé Nilton, né, e o Marcelo, que são motoristas da Águia Branca, viu, motoristas da Águia Branca, um abraço especial para essa galera aí, motoristas da Águia Branca, né, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, viu, Flávio de Santo André, um abraço Flávio, Deus abençoe você, meu irmão, o Edivaldo Costa, da Paraíba, mas mora em São Paulo, Edivaldo, um abraço, viu, Eloísa de Juru, na Paraíba, mas mora lá em Sorocaba, São Paulo, o meu amigo, Ademir, Ademir Alves, Ademir, Ademir Soares, ele é lá de Rui Barbosa, ele é a esposa dele, mas mora aí em Santo Amaro, um abraço especial para o Ademir, meu irmão querido Ademir, está sempre junto comigo aí, todos os dias a gente se fala, todos os dias a gente troca aí as mensagens, né, e o meu amigo Ademir, também de Alagoinhas, mora em São Paulo também, um abraço especial para ele, a Bia, né, a Bia lá de Poções, mas mora lá em Caieiras, São Paulo, o Juarez Alves, lá do Rio de Janeiro, seu irmão também, um abraço especial aí, que Deus abençoe a cada um de vocês, gente, estamos juntos aí, viu, o José, né, José, lá de Artoga, no Paraná, um abraço especial para o José, o Luiz, de Manaus, um abraço, o Luiz Henrique, de Manuel Vitorino, um abraço especial para ele também, que Deus abençoe ele, Manuel Vitorino, estou sempre feliz enquanto passando lá, tomando café na padaria lá, tá, meu irmão Arnaldo, de São Paulo, aí um abraço, o senhor Raimundo Paulo, de Jacobina, né, mas mora em Cajamar, São Paulo, eu sou Raimundo Paulo, um abraço, Deus te abençoe a pessoa, Francisco Ortaciso também, lá de São Vicente, está todos os dias comigo aí, no WhatsApp, sempre nós trocando mensagem aí, da Palavra de Deus, ele é um obreiro na casa de Deus, né, o meu amigo Ortaciso, Deus abençoe você, meu irmão, que a graça de Deus, esteja contigo aí, no nome de Jesus, tá, a Jacinete de Salvador, ela é prima do meu amigo aí, Nathanael, um abraço especial para ela, Luiz Carlos, de Fortaleza, Deus abençoe você, meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo, o Carlos Dantas de Aracaju, e a tua esposa, Luciene Dantas, esse casal maravilhoso aí, que está sempre junto comigo, um abraço, muito obrigado, Deus te abençoe, e estamos juntos aí, o Frank Sinatra, ele é de Santana de Ipanema, mas mora em São Paulo, um abraço para ele, para a esposa dele, para o filho dele, que eu tive a graça de conhecê-los, a graça de conhecê-los, o ano passado, Deus abençoe a sua família maravilhosa, Frank Alves também, lá de Ribeiro do Pombal, uma mora em São Paulo, um abraço, o Marcelo Clambion e Adriana, e Adriana, tua esposa, mora em Uberlândia, esse casal maravilhoso, Deus abençoe vocês, o Márcio que é, meu filho de Santana, um abraço, também o senhor, Júlio César, lá em Feira de Santana, o senhor Daíl, da de Feira, da de Baio Tomba, um abraço, o Daíl, um abraço para você, que Deus abençoe, o Betinho de Itaubim, um abraço especial para o Betinho, para o pai, para o irmão dele, o Edson Costa do Terapia, um abraço, Gilmar Oliveira, oi Gilmar, um abraço aí, alô você, o Apolônio de Açaré, um abraço especial, mas mora no Rio, viu gente, Apolônio ele é de Açaré, mas mora no Rio de Janeiro, viu, Deus abençoe ele, o Sandro Figueiredo, de BRK, Sandrão, estamos juntos aí, viu, Deus te abençoe também, meu amigo, tem o Antônio José, tem o Antônio José, lá de Imbuguaçu, lá de Pernambuco, mas mora em Imbuguaçu, São Paulo, um abraço especial para ele, Ronaldo Alves, de Guarulhos, um abraço, o José Jair, do lá de São Paulo, um abraço especial para o José Jair, toda a sua família aí, viu, o Severino também, o Severino, lá de Santo André, ele é esposa dele, um abraço especial para ele, ele é de Pernambuco, memória de Santo André, São Paulo, o Nivaldo, já que é, um abraço especial para o Nivaldo, a dona Raquel, de suas netas, todas as suas filhas, toda a sua família, o missionário Antônio Érico, ele, ele, mora lá, pé de pavão, um abraço especial, o missionário Antônio Érico, do esposo, Deus abençoe vocês, o Paulo Miranda de Pancos, um abraço, a Tatiana e o Valdo de Salvador, um abraço aí, um aluno especial para vocês, aí está, o Dago Meio na Ásia, topo, ar-condicionado, não me doa muito bem por isso, o Rosanil de Farias, a gente vai ter Campos, o Goitacazes, manda um abraço especial para a esposa dele, a Luciene, e a filha Débora, eles são assembleanos lá, de Guapimirim, eles congregam lá no assembleia, em Guapimirim, no Rio de Janeiro, um abraço especial para essa família, assembleana, que Deus abençoe, em nome de Jesus, lá, o Paulo, lá de Souza, na Paraíba, ele mora lá em Duque Caxias, no Rio, um abraço, ele, Paulo, Deus abençoe você, o José Ferreira, também, um abraço especial para o Joe, que mora lá em Solanea, lá em Sonalena, Paraíba, um abraço especial, Joe, Deus abençoe você, meu irmão, a Janaína, Biela e Fábio, lá de Temembé, um abraço especial para esse casal maravilhoso, o Robson, de Oliveira, da Vitória da Conquista, um abraço para ele também, o Suaimundo, de Guasalegre, do Ceará, um abraço, Deus abençoe a ele, meu Ademir Soares, de Santo Amaro, um abraço especial para ele, Deus abençoe você, meu irmão, o meu irmão Daniel Belarmino, lá de Brumado, mas porém, ele é amigo do Sidney, ele é sempre ano também, meu irmão em Cristo, um abraço especial para ele, a Dona Maria da Glória, um abraço especial para ele, que ela é mãe do Fabrício, o Fabrício mora em Belo Horizonte, mas a Dona Maria da Glória mora lá em, lá em Cruzilhada, né, em Cruzilhada, é isso mesmo. Melhor, não, eu moro em Cruzilhada não, né, ela não, eu estou trocando aqui, a mãe dele, a mãe dele está lá na Paraíba, sei lá, ele, é outra, é outra pessoa, eu estou confundindo aqui, tá, eu lembrei aqui, mas não é não, tá, o Fabio Luiz, né, o carretil lá de Sete Lagos, um abraço especial para o Fabio, Jailson Reis, olha ali, de Vaz Alegre, de Vaz, de Vaz, de Vaz Paulista, quer dizer, Vaz, Vaz Paulista, eu gosto, eu gosto de pronunciar, Vaz Paulista, né, o Eronil do Dan, da Pecerica da Serra, um abraço especial para ele, um abraço especial para o seu pai, né, para o seu pai, para o seu, para o seu pai, ah, é o pai dele que faleceu, gente, o João, o João Chaves, que tem cor, né, ele faleceu, né, meu amigo, foi ele que faleceu, agora eu lembrei, meu sentimento aí, o seu pai faleceu, acho que tem um mês, né, nem um mês direito, né, que Deus possa abençoar todos vocês aí, viu, o senhor João Chaves, ele, ele faleceu, o Léo Mi de Porto Seguro, né, um abraço também especial para o Léo Mi, sempre junto comigo aí, tá, é, parece que eles vão duplicar aí, abrir mais a pista aí, ó, isso aí, ó, privatizou, tem que fazer, né, o Adilson Alves também, Adilson Nunes, um abraço especial para o Adilson, o Johnny é do bar lá de Irará, mas mora em São Paulo, Irará na Bahia, viu gente, mas ele mora em São Paulo, viu, Deus abençoe o Johnny aí, seja bem-vindo, viu Johnny, deixa aí o seu, 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 seu joinha aí, a sua curtida, deixa o seu comentário, viu, muito obrigado, Nilson Zorrinho, lá de Barueria, o Nilson tá sempre junto comigo também, Nilson, um abraço, viu, Deus abençoe você, meu querido, Isaac de Lauro de Freire, também um abraço especial para o Isaac, Balmins Soares, de Tremendal, de Tremendal lá, mora lá em São Paulo, mas ele é de Tremendal ali, depois de Belo Campo, né, um abraço especial para ele, o Antônio Nunes do Taubaté aí, é o borracheiro, né, ele não gosta de chamar de borracheiro não, viu gente, o Cêncio Valentim de Taubaté, o Cândido, é, o Cândido e a Rosa, né, a Rosa, a Rosa gente, ela vai fazer aniversário amanhã, dia 21, um abraço especial para a Rosa aí, esposa do meu amigo Cândido, lá em Rio das Ostras, Rio de Janeiro, o Ademilson, né, de Alagoas, mora em Sorocaba, um abraço especial para o Ademilson, Francisco, né, o Eudes, né, cunhado do nosso amigo Ronaldo Serafim, mora lá em São Sebastião também, um abraço especial para o Eudes, e um abraço especial para o Ronaldo, e para a Lara, sua filha, sua larinha, um abraço especial para a Larinha, viu, meu amigo Valdeci, de Teotodono, mas mora em Guarapari, um abraço especial para ele, o canal, gente, João e Zéria, as aventuras de João e Zéria, um abraço especial para eles aí, que está sempre aí, acompanhando o meu canal, também estou sempre acompanhando eles, né, o Pafo Pufo também, né, um abraço especial aí para o Pafo Pufo, é um canal também, viu, gente, o José Carlos também, tem um canal, tá, um abraço especial para ele, o Edilson, do Terapia, o Edilson, ele mora lá em São Paulo, mas ele é de Santo Estevão, né, um abraço especial para o Edilson, Deus abençoe ele, tá, a Mari, do Salão de Santo Estevão, um abraço especial para a Mari, para toda a família, para Joel, uma amiga dela, que mora lá também, né, que trabalha aí no Conselho Tutelar, meu amigo irmão Antônio, esposo da Mari, tá lá em São Paulo, um abraço especial para ele, um abraço especial também para, para o Jorge, irmão dele, Jorge do restaurante, lá em Santo Estevão, perto do Poço Piraí, um abraço especial para o Jorge, para o seu filho, para a esposa, toda a família, viu, Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, e quero também deixar um abraço para os irmãos, né, pai do Maio, que Deus abençoe, para cada um de vocês aí, tá, aqui já nós estamos descendo essa serra aqui, para chegar em Montes Claros, viu, faz tempo que eu não passo aqui, mas realmente eles estão aí, já cortando aí os barranhos, para duplicar aí a BR, né, isso aí, ó, duplicando aí vai ajudar muito, né, porque aí com desce lá no canto, lá na, lá na, na direita, né, e a faixa fica livre, para todos os automóveis, que têm velocidade a mais, desse ser tranquilo, é isso, estão fazendo mais uma ou duas faixas aí, estão cortando mesmo aí, não vê não, nossa, é usar ar-condicionado, e acaba com a garganta, acaba com o pico, lá vocês podem ver já, Montes Claros lá, gente, vou deixar registrar um pouco, para vocês aí, para vocês verem aí, Montes Claros, tá, ó, Jesus disse assim, ó, vinde a mim todos os cansados, e o oprimido, que eu vos aliviarei, então, Jesus, gente, quando ele veio, ele não foi diretamente procurar os sátrapas, não, sátrapas é quem? É os governadores, é os sacerdotes dos sacerdotes, era os imperadores, era os, os reis, que na época era Heróide, que era rei, na época Jesus, era Heróide, que era o rei, né, imperador era César, né, então, que jogou tão boa, da sambinha, que ia ter acabado o freio, que ia ter acabado o freio, aí ele jogou ali, tão boa, com a sambinha de cascalho, esses caminhão para trabalhar, puxando, para o terceiro lugar, corto, tem que ser freio qual, né, tem que envenenar ele, então, Jesus foi, não procurou essas pessoas, Jesus procurou, foi mesmo para os, os cegos, coxos, mortos, né, as prostitutas, para curar, para salvar, para ressuscitar, e os cegos, né, para fazer enxergar novamente, entendeu, então, a, a palavra é muito certa, né, que ele veio para os perdidos, para os albeiros perdidos de Israel, e aí ele não foi procurar esses sábados, porque, eles não precisavam, né, eles eram os poderosos da face da terra, considerados, né, mas, não era nada, era o menor dos menores, né, é, eles estão cortando as montanhas mesmo, olha a velocidade dessa carreta, gente, olha, olha, tem alguém para subir, lá na terceira faixa, enrosca tudo, tem gente que tem mais coragem, que os outros mesmo, tu é doida, baixo pontino, duplo, e eles, obra, né, tem obra, tem tudo aí, ó, e eles descem desse jeito, depois acontece uma tragédia, vai reclamar, né, ah, coitadinho, ah, acabou o freio, vai inventar, colocar a culpa no veículo, a culpa está na pecinha, atrás do volante, que não foi preventivo, foi abusivo, né, foi abusivo, então, aí, mas pior quando, né, mata os outros, e fica aí, né, meu Deus, gente, por mais pressa que tiver, mas nós temos que manter aqui, é segurança, é segurança, é segurança, está cortando aí, ué, eles estão cortando mesmo aí, elas, os barrancos do monte, aí, eles começam a cortar de cima para baixo, para fazer a rampa, né, para fazer a rampa, essa aqui é a Serra de Montes Claros, aqui já dá para o seu feirinho aí, a Montes Claros, né, a cidade de Montes Claros, eu não vou deixar esticar muito esse vídeo, não, logo, chegando logo ali, na entrada do anel, eu vou encerrar esse vídeo, tá bom, gente, encerrar esse vídeo, porque eu tenho que procurar ali, um banco de 24 horas, eu não cheio até agora, cidade nenhuma que eu passei, tinha, nem Bocaioba ali, naquele supermercado, pegar, não tem, eu pego, não tem, não tem, então, é muito ruim, a gente, andar desse jeito, né, porque tem que ter dinheiro para pagar o chapa, né, e eu não tenho, é, óbvio, está todo o rapor mesmo, hein, está furando ali, para dar fogo nas pedras, é, agora, é o robozinho que fura, não é mais que martelete manual, não, é o robozinho que sobe lá em cima, um monte, e vem furando, é, eu creio que aqui vai fazer uma rotatória bem grande, vai ser mesmo, que aqui termina, 1, 3, 5, começa 3, a 2, 5, 1, noites claros, vai fazer um viaduto aqui, ó, aí, um viaduto, eu creio que sim, ou não, não, não está com cara de viaduto, não, ou é, não, tem muita ferragem ali, vai ser viaduto sim, vamos fazer um viaduto aqui, para fazer um viaduto, é legal, precisa mesmo, porque aqui gente, é para sair de nível, então fica difícil, para a gente entrar na pista, tem que ter uma filha de caminhão descendo, fica difícil, olha aí, como estão fazendo as peças aí, as peças do viaduto, fazendo aí, vai ficar muito bom, a rotatória é longa, nossa, que ruim gente, ai, top, vou ter que desligar esse ar, um pouco, não aguento, top cara, desculpa aí, dá muito mais, não tem outro jeito, né, pontes claros, alô, Santo Belém, alô, alô você, um abraço especial, aí, para Santo Belém, Santo Belém, que é um grande amigo, para a gente, para os claros, tá bom, 251, rodovia sem lei, rodovia sem lei, rodovia sem lei, meus irmãos, eu, vou encerrar por aqui, tá, vou encerrar, e deixar esse vídeo, né, curto, do caiuco até aqui, só para, registrar mesmo, ali, uma tarde linda dessa, né, e mostrar para vocês, por onde estou passando, esse horário agora, as 14 horas e 58 minutos, estou aqui passando aqui, vou entrar agora aqui, no anel rodoviário, e montes claros, né, passar por aqui, para evitar, semáfora, porque os negócios, lá para o centro, tem muito, muito semáfora, muito quebra-mola, aí, vou entrar pelo anel aqui, para sair lá, do outro lado, mais rápido, né, às vezes, nem é mais rápido, porque aqui, nós, é uma lombada, gente, um buraco, parece que não é buraco, né, eles colocaram aquele, esse asfalto, aí, você não enxerga, não, parece que não é buraco, mas é fundo, então, suco da nova, então, é, isso aqui, já faz parte, da dois ciclos, né, dois ciclos, isso está muito esclaros, nós já fiz muita entrega, aqui com o Marquim, com o Sando, um ajudante bom, que nós tínhamos lá, nós tínhamos muita entrega, com eles aqui, nós ficamos o tipo de rodando, para lá e para cá, fazendo entrega, e no barra, e no outro, e no outro, e no outro, e aí, por diante, nas, muitas escravas, e no, aqui nós temos bastante, bastante cliente aqui também, toda semana, tem caminhão aqui, Montes Claros, Montes Claros, gente, é, é a cidade grande, as Montes Claros, governador Valandais, e Patinga, quase, com o mesmo corte, né, de quantidade, de habitante, de tamanho, né, quase, com o mesmo corte, fica tudo dentro, as cidades aí, é, do interior de Minas, maior cidade, né, é, Coronel, é, Valandais, governador Valandais, e Patinga, e, muitos Claros, É, eu, fica, se analisando, né, analisando, pensando, e, a palavra de Deus, diz que nós temos que meditar nela, dia e noite que nela nós encontraremos vida eterna e aí eu fico assim calado aqui e analisando pensando na palavra de Deus como ela é viva como ela é real como ela nos traz o conforto da alma e o conforto do Espírito Santo é muito importante isso porque quando Jesus estava aqui ele os discípulos tudo empolgado no início porque ele falou que o reino o reino de Deus tinha chegado até ele pregava para os discípulos que ele era filho de Deus que ele foi enviado de Deus para salvar o mundo que ele era o rei dos reis senhor de senhores e aí aqueles homens começaram a crer em Jesus aqueles homens começaram a ter mais confiança em Jesus a crer em Jesus definitivamente a ponto de abandonar tudo o que eles faziam tudo aquilo que eles tinham para servir a Cristo e sendo assim aproximando aí antecipando aí a morte a crucificação de Jesus Jesus começou agora a falar para eles e ele ia ser morto ele ia ser morto ele ia ser cuspicado ele ia ser cuspido ele ia ser abusado dilacerado Jesus agora começa a falar uma coisa para aqueles homens e eles não esperavam ouvir isso eles não estavam preparados para isso porque eles não estavam porque eles ouviram de Jesus que o rei dos reis senhor de senhores ele veio para salvar ele veio para diluar um reino que estava arruinado e construiu um outro reino novo então esse reino é o mundo espiritual que Jesus estava falando então então esse reino era ele esse reino era ele o rei era ele então tudo era ele tudo é por ele tudo é para ele e aí os homens naquela época não entenderam isso inclusive os seus discípulos não entenderam isso e quando Jesus é preso entregue por Judas 30 moedas de prata quando ele é preso ali ele é levado ao Sinédrio e eles e eles confirmam aí a morte de Jesus aos que se ficaram doidos mas quem é esse? ele falou que não ia morrer que ele era imortal que não morria que ressuscitava mas quem é esse? então quando Jesus começou a falar isso para eles eles começaram a desanimar mas aí Pedro mesmo foi um mais mestre nós deixamos tudo para nos seguir e aí Jesus comportou eles olha aquele que deixou tudo para me seguir terá cem vezes mais ó Deus multiplicará cem vezes mais na sua vida tudo aquilo que você deixou por minha causa porque aquilo que não deixar pai, mãe, família irmãos, filhos por minha causa não é digno de mim então Pedro disse sim mas Senhor sendo assim então vou continuar com o Senhor mas só que Jesus já começou aí fazer uma programação colocar no coração deles que ele ia ser crucificado ele ia ser morto mas me preocupasse com ele não porque no terceiro dia ele ia ressuscitar dos mortos mas aí o povo não conhecia o que era ressuscitar dos mortos que é isso que ele fala e eu vou para o pai e na casa do meu pai há muitas moradas voltarei e levarei para mim mesmo ó eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo então quando ele estava falando aí de voltar ele era o espírito dele que ia voltar gente então o espírito santo de Deus e aqueles homens que estavam ali esperando a vinda do mestre foram todos tomados do espírito aquele consolador que Deus pegou e falou para ele o consolador que que o mundo não pôde receber mas que os discípulos receberam né e hoje nós receberam também porque nós buscamos nele a nós buscamos nele a cruz poder e a glória né e o refúgio sendo assim o espírito santo de Deus ele nos otorgou o espírito santo de Deus para ser nosso consolador quando fala consolador gente é tudo na nossa vida tá é tudo então quando é tudo ele traz a existência aquilo que não existe né a fé traz a existência aquilo que não existe então a sua fé duplicada você é descoberto pelo espírito santo e você também descobre ele como ele age como ele faz né e assim ele vai fazendo as suas maravilhas no nome de Jesus olha a fila aí gente só por causa da obra ali olha aí a filinha só por causa da obra mas é isso aí então gente vou já passei pelo anel eu vou deixar essas palavras pra vocês aí pra vocês ir meditando nelas porque a palavra de Deus nós temos que meditar nela dia e noite assim diz o Senhor Jesus Cristo porque assim nós vamos estar fortalecidos na fé e na alma e no alimento nós vamos estar alimentados pra honra e glória do Senhor Deus todo eu agradeço a Deus por tudo agradeço a Deus por esse por essa oportunidade que ele tem me dado por essa oportunidade que ele nos coloca né que ele nos coloca isso aí que ele nos coloca nessa oportunidade de amar de adorar de exaltar o nosso Deus em nome de Jesus também pra especial pra vocês e aqui é o curso do trevo né esquerda aqui ó os trevos sempre a gente dorme aí quando vem pra casa e deixar aí o meu abraço o meu carinho aí e vamos estar juntos aí porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus também encerrando o vídeo antes de chegar no anel viário antes de chegar no final do anel viário porque logo ali na frente está o final tá gente então nós vamos pegar de novo aqui a BR livre a BR livre oh Jesus só o Senhor é Deus aleluia 15 horas não meus amigos calma é isso aí meus amigos vinde a mim todos cansados e oprimidos porque eu vos livrarei essa é a palavra de Jesus essa é uma palavra do nosso rei do nosso eterno Cristo e que ele possa aí nos instruir para que nós possamos entender aí a tua vontade em nome de Jesus também um abraço a todos vocês e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo eu vou encerrando e vou encerrando mais um vídeo aqui hoje é 20 de nove de 2023 exatamente agora são 15 horas e 10 minutos passando aqui pelo anel viário quase saindo para já na rua na BR-135 tá bom um abraço fiquem com Deus fiquem todos com Deus e até mais